Fala galerinha, beleza? Boa tarde, já são meio-dia e 14, hoje é dia 24 de abril de 2022, essa viagem seguindo para Catalão, estado de Goiás, a gente está chegando aqui em Santo Antônio da Platina, a temperatura está marcando 28 graus, está bem calor, passamos há pouco o limite de municípios, o Apirama, Santo Antônio da Platina, passamos a entrada que vai para Joaquim Távora, Jaguariaíba, aí para trás, estamos a 5 km de Santo Antônio da Platina, vou parar para essa saída, já lá, quase chegando na divisa de estado, vou almoçar ali E aí eu vou fazer o seguinte, vou gravar esse pedacinho do perímetro urbano aqui, né? Nós estamos na BR 153, sentido norte aí, vamos gravar essa passagem aqui pelo perímetro urbano de Santo Antônio da Platina, depois eu gravo também ali o perímetro urbano ali passando por Jacarezinho e depois que eu almoçar, saindo do posto lá, a gente grava até a divisa todos os estados ali, beleza? Vamos fazer 3 etapas aí, para mostrar um pouquinho dessa região, lógico que a gente já mostrou outras vezes aí, mas como já faz um bom tempo que a gente não grava por aqui e cada vídeo, a galera sempre fala, né? Cada vídeo sempre é diferente um do outro As paisagens não mudam muita coisa, né? Mas os vídeos não são os mesmos aí, tá bom? Esse vídeo ele vai ficar, eu acho que vai ficar um pouquinho maior do que o normal aí mas vale a pena gravar esse trecho aqui Sempre que a gente grava, né? Sempre com a intenção aí, né? Pra galera que já conhece a cidade, já morou, já visitou a galera que era do trecho ou ainda é do trecho, né? As vezes quer, quer rever? Então a gente busca levar isso aí, né? Pessoas que não moram mais, né? Nos municípios que a gente passa Acabam assistindo os vídeos aí pra rever, né? Então... Isso é legal Eu agradeço a galera que assiste o vídeo, mesmo não sendo inscrito, gostaria muito que você se inscrevesse no canal, acompanhasse aí as viagens da gente Gente, aí a gente viaja pra tudo que é lado, né? Quem tá chegando agora A gente viaja pro Brasil todo aí E sempre a gente procura mostrar as passagens pelas Pelos perímetros urbanos, pelos municípios, né? Pelas cidades, as estradas É... nos trechos de... de área rural Paisagens em geral De vez em quando a gente aparece aí também, pra dar um susto Na galera Se alguém tiver alguma casa desocupada aí Uma casa desocupada Precisando de assombração Entra em contato aí, que a gente faz um preço camarada pra assombrar aí Aqui já... é... Santo Antônio da Platina, né? Esses... 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 Esses trechos de perímetro urbano sempre é muito ruim, né? O... O asfalto aí, na maioria dos... Dos municípios que a gente passa aí Um abraço pra galera daí... De Santo Antônio da Platina De região aí, né? Guapirama que a gente passou pra trás Conselheiro Manrique É... Ibaiti Pessoal de Ibaiti ali É... É... Ventania lá também, né? Passamos ali... Jaquintávora Não passamos por Jaquintávora Manda um abraço pra galera Jaquintávora, Jaquintávora Toda essa região aí Um abraço pra vocês Terminando de passar a Santo Antônio da Platina A gente faz uma pausazinha ali Aí gravamos... Jacarezinho, né? Depois de Jacarezinho Quando a gente sair do posto lá Que a gente vai parar pra almoçar Aí gravamos lá Aí gravamos lá Até a divisa de estados Deixa eu ver quantos minutos que deu ali 7 minutos parece Gravar até o pezinho da Serra do... A Serra bem pequenininha Serra do Palmital ali Serra do Palmital ali Depois do posto Santa Rita ali, né? São meio-dia E 21 Eu tô com fome já Sim E aí Ah Time Dizinho E embaixo, passa a Polícia Rodoviária Federal Aí passa o posto de Santa Rita e já começa a Serra do Palmeira Federal 21 quilômetros até Jacarezinho A gente vai fazer uma pausa daqui a pouco aí E daí retomamos quando estiver quase chegando lá A gente vai fazer uma pausa daqui a pouco Aqui ó, o posto de Santa Rita A saídinha à esquerda aqui, tem um trevinho aqui Sai sentido Andirá Sai sentido Barra do Jacaré também, se não me engano E logo aqui começa a Serra do Palmitau Vou pegar um pouquinho dela aqui, só para vocês verem E daí vamos dar uma pausa e voltamos quando estiver chegando lá em Jacarezinho Essa Serra aqui, a pista não está muito boa Mas a vantagem dela é que toda ela tem terceira faixa Então facilita bastante para os automóveis que são mais rápidos Motos e os caminhões mais leves também Quando precisa fazer alguma ultrapassagem, tem terceira faixa E aí E aí E aí Eu fui dar uma hora Eu fui dar uma olhada no documento desse caminhão que eu estou aqui Esse aqui é um R440 Automático Aproveitamos e mostramos aí O trechinho aqui Da serrinha do palpital aqui para vocês Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta aí É BAPTI VUPTI Aí galera, já estamos chegando em Jacarezinho Foi como dizia o professor Raimundo É BAPTI VUPTI Já estamos chegando aqui Tem esse primeiro trevinho nessa primeira entrada aqui Para Jacarezinho Já vimos a placa indicativa Ourinhos Estado de São Paulo Vamos ver quantos quilômetros falta até a divisa 23 quilômetros até a divisa de Estados Lá na região de Ponta Grossa ali Esqueci de falar ali, tem o município ali de Carambei De Castro, né Palmeira ali Um abraço para a galera lá também Falei Cambé aquela hora Mas Cambé é lá perto de Londrina, né Um abraço para a galera aqui de Jacarezinho Ai ai, daqui a pouquinho eu vou chegar no Lá no posto onde eu vou almoçar Eu quero ver se eu Um pouquinho antes de chegar lá no posto Eu mostro para vocês Um pouquinho antes de chegar no posto lá Só para dar uma dica aí de restaurante, tá bom galera? Para almoçar e jantar Para almoçar e jantar É um restaurante excelente ali É um posto da rede ProTorque, eu não lembro o nome Não lembro o nome do posto lá Mas é da rede ProTorque Até não sei se ali não é Eu sei que aqui em Jacarezinho tem o posto Cristo Rei Eu não lembro se lá é Cristo Rei ou se lá é Santa Rita também Eu não sei dizer direito aí Mas eu sei que é da rede ProTorque Ó, alto posto Cristo Rei É aqui né, bem no sinaleiro ali em cima Tem um sinaleiro É dentro de Jacarezinho E daí depois lá, esse outro posto A hora que eu chegar lá eu falo o nome certinho Para vocês, vou ver se eu vejo até a quilometragem Ali para Para estar dando uma dica de restaurante Para vocês aí Perímetro Urbano aqui de Jacarezinho Perímetro Urbano aqui de Jacarezinho Esta é a BR-153, a Trans-Brasiliana, mais conhecida como Trans-Brasiliana, e depois que você passa a Goiânia ali, ela tem a denominação de Belém-Brasilha, a gente não vai até Goiânia galera, a gente vai lá no Prata lá, e se não me engano ali no Prata a gente vai pegar uma outra BR ali para sair lá em Uberlândia lá. E aí E aí E aí Vamos lá. Quem lembra daquela viagem que eu estava indo lá para o Macapá, o Amapá, né? Estava indo para o Amapá, cuja capital é Macapá. E o caminhão estragou bem aqui, eu estava com o Bob, o Bob Esponja, né? O caminhão estragou bem aqui, assim. Aí eu fiquei parado lá nesse posto, onde eu vou parar para almoçar, fiquei parado lá naquele posto lá. Esperando o guincho. Tem vídeo no canal aí, galera. Tem bastante vídeo antigo aí, para quem está chegando agora no canal aí. Quem não conhece a gente aí, esse é o canal Vendicarona Brasil. Que é rea Mendoim. E tem a senhora Mendoim também, mas ela não está viajando esses dias aí. Beleza? Daqui a pouquinho eu retomo para mostrar o posto onde a gente vai almoçar. Uma dica de restaurante para vocês. E a hora que eu estiver saindo de lá, eu retomo até a divisa ali. Está voltando. Já voltamos, galera. É o posto Conexão. É o posto Conexão que a gente vai parar aqui para almoçar. Sair aqui no acostamento para poder atravessar a pista em segurança. Posto Conexão. Então, é uma dica de restaurante para vocês aí. A galera que estiver passando por aqui na hora do almoço, na hora da janta. Fica a dica aí. E aí, a hora que a gente estiver saindo do posto aqui. Eu gravo até a divisa ali. Eu fiquei aqui nesse posto aqui. Fiz um vídeo de várias árvorezinhas aqui à esquerda. Vocês não estão vendo? Fiz um vídeo aqui. Quando eu fiquei com o caminhão com o Bob Esponja quebrado aqui. A galera das antigas aí já vai lembrar. Beleza, 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 beleza. Vamos lá saciar a fome, né? E depois nós segue o baile. Posto Conexão. Jacarezinho, avião. Avião. Ah, não. Chique e bacanizado. Já voltamos aí, galera. Ai, ai, beleza, galera. Já estamos de papinho cheio. De papinho cheio. 1,36. Eu marquei para sair 1,5. Mas eu liguei para minha esposa querida. Para saber como é que ela estava. Graças ao criador está melhorzinha. E vamos saindo agora aqui do Posto Cristo Rei. E vamos saindo agora aqui do Posto Cristo Rei. 35 graus a temperatura. Ainda bem que esse caminhão aqui tem ar-condicionado e dos bão. É dos bão. Vamos atravessar a pista aqui. Vamos até a divisa ali. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu ligo o ar-condicionado assim. Sempre deixa um pouquinho a janela aberta. Para sair aquele excesso de ar. Que o caminhão ficou parado ali. Aquele excesso de ar quente. Ai abre espaço para o arzinho fresco. A fome saciada. Agora vamos que vamos. Está longe ainda. Catalão, estado de Goiás. Região canavieira aqui. Bastante plantação de cana. Ainda bem que tem o ar-condicionado. Daí eu pego e jogo o ar como se fosse para o desembaçador. Aí ele sopra o ar tudo no para-brisa ali. Aí aproveito e dá uma resfriada no aparelho ali. Ele estava bem quente agora há pouco. Mas... Desculpa aí galera. O microfone caiu. Aí eu jogo o ar-condicionado ligando o desembaçador. Ligo o desembaçador e joga no para-brisa. Ele resfria o aparelho. Ele estava meio quente agora há pouco. Mas usando o ar assim. Já já ele fica bem fresquinho. Aí não tem perigo dele parar de gravar. E nem super aquecer. Então. A hora que eu estava almoçando ali. Eu li alguns comentários ali. Alguém falou que para ir andar com o tanque da moto cheio. O problema é que. Como ele estava soltando essa ferrugem. E indo parar no filtro. Se eu encher o tanque. Ele vai... Eu vou só perder a gasolina. Então eu coloco de pouquinho assim. Para ele limpar mesmo. Por isso que eu não estava andando com o tanque cheio. E também com o preço que está a gasolina. Nem moto. Não dá para encher o tanque mais. Brincadeira. Não. Mas é isso mesmo. Porque se eu colocar muita gasolina ali. Daí ele vai demorar mais para limpar. Colocando pouco ele vai limpando. Mas eu não contava que o marcador da reserva ali não ia estar funcionando. E outra. Eu não sei como é que está. Alguém comentou. Finalmente né. Arrumou a seta lá né. A seta do faísca. Não. Eu não estou com o faísca galera. Eu estou com outro caminhão. Eu nem sei se foi arrumado ou não. Na verdade. Quando eu saí de viagem. Eu passei para manutenção isso né. A hora que eu pegar ele. Que eu vou saber. Se os caras fizeram ou não. Esse aqui não é o faísca. Já já a gente chega na divisa de estados. Paraná com São Paulo. Sai de Jacarezinho. E entra em Ourinhos. 3 km até a divisa aí. A gente sai da BR 153. Pega um pouquinho da BR 369. E depois cai na BR 153 de novo. Essa saída direita aqui ó. Também sai em sentido São Paulo. Para quem quer pegar a Rodovia Raposo Tavares. A SP 270. Em sentido São Paulo né. É um acesso secundário. Está escrito ali. Aqui ó. BR 369. Londrina. Marília. A gente pega um pouquinho da 369. E depois sai na 153 de novo. Marques dos Reis. Cerâmica Brasil. Cerâmica União. Seara Alimentos. Aquela plaquinha ali atrás. Ali azul. A saída direita. Ó galera. Se eu quisesse pegar a 369 em sentido Londrina. Né. Cambará. Londrina. Eu entraria aqui ó. Não entraria aqui. Londrina. Andirá. Lá em sentido Londrina. Aí pela BR 369. Como eu quero ir em sentido Ourinhos. Eu sigo direto aqui. Caio na 369 em sentido contrário. Sentido Ourinhos. Marília. São José do Rio Preto. Sentido São Paulo também. Só que daí lá na frente lá sai da 369 ali. E acessa a outra rodovia ali. Acho que é a Raposo também. E esse pedágio aqui que era um assalto à mão armada ou à mão desarmada. Também não está operando. Um alívio, né. Para a galera aí que precisa passar por aqui. Aqui é a BR 369. Lá na frente a gente vai acessar de novo a BR 153. A gente vai acessar de novo a BR 169. E aí Um alívio, né. Tchau. o custo fiscal que está desativado atualmente é mais para cargas de origem animal e vegetal então não preciso parar aqui não o custo fiscal que está desativado a ponte que a gente passou aqui agora é a ponte sobre o rio Paranapanema divisa de estados, Paraná, São Paulo fechou o garoço galera, vai dar 30 minutos de vídeo, 32, 33 minutos vamos que vamos então, obrigado por enquanto vamos juntos aí, o eterno abençoe e depois a gente grava mais vídeos para vocês, daqui a pouquinho vamos tentar subir esse vídeo aí a internet para essas bandas não é das melhores mas vamos tentar subir ele antes de entardecer antes do anoitecer beleza? então, beleza obrigado a galera que está se inscrevendo e a galera que já vem de longa data acompanhando a gente aí se inscreva caso não seja inscrito e vamos que vamos acompanhando nós pelas viagens Brasil afora com interna abençoe galera tudo é bom tchau 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 tchau